Seja bem-vindos a mais um 2 em 1 Fala galera Aguilera, seja bem-vindos a mais um 2 em 1 Então, novidade da Mazaia, menta com creme Vocês estão vendo o Hot Pack, muito bem preparado Fuminho, padrão, corte de médio pra grande O fumo preparado no nosso Roche Rit Ruka Bem soltinho, para uma queima melhor da sua sessão Então, roda a vinheta Voltamos fumando, senhoras e senhores Menta com creme Cheiro, cheiro da menta e do creme muito presente Mas também muito equilibrado Essa é uma característica da Mazaia O que isso quer dizer, gordão? Que a menta e o creme vêm de sabor iguais Cheiro iguais, sabor também iguais Vamos ver como é que ficou essa delícia dos meus Galera Aguilera, é um fumo muito saboroso, muito gostoso Mais uma vez você é redundante, equilibrado Por isso eu vou dar quatro tetas Vamos, gordão! Quatro tetas? Tirou uma teta por quê? Tirei pelo seguinte Pra mim, o fumo de menta com creme Ele tem, pro meu paladar Pro paladar desta bola de cego que aqui nós fala Ele tem que ter uma puxada a mais Ou mais puxado pro creme Ou mais puxado pra menta E a Mazaia tem esse padrão equilibrado Mas não deixa de ser um fumo saboroso Muito gostoso De quatro tetas Encerramos mais um 2 em 1 daquela maneira maravilhosa Um beijo do gordão